Olha, cê vê? Cor mais linda! Ligar pra Jandira. Alô, Jandira! Eu tô te ligando pra contar uma coisa interessante demais que tá acontecendo, coisinha. Morde que as pessoas tão gostando tanto de assistir nós tecendo prosa, que seu nome virou sinônimo de amiga. Olha, cê vê? É? As pessoas me falam que o trem maior da vida é ter uma Jandira pra conversar. As amigas chamando umas outras de Jandira. E esse dia teve uma amiga renuída aqui na casa de concesso, uma turminha, né? E as minhas mostrou que o grupo delas no Zapuap chama Jandiras. Olha, cê vê? Seu nome agora tem um outro significado. significa amiga. Ai, ai. Cê tá chorando, Jandira? Não chora não, que eu já tô aqui emocionada também. É, uai. Eu fico emocionada de dar significado novo pras coisas. Eu recebi uma mensagem que agora, ó. Falando que meu nome significa consenso pra ela. É bom a gente chegar na consenso das pessoas. É, eu chorei também. Falar em consenso, Jandira. Esses dias eu recebi um texto falando da importância da água, minha filha, pros nossos velhos. Que a gente vai ficando mais velho e vai perdendo as reservas de água da gente. Que muitas vezes o idoso fica assim, descompensado, confusão mental. Sabe o que que é? Ele está desidratado, minha filha. Então, pensei na Dona Zefa, sua mãe, uai. Você tá dando água bastante pra ela, minha filha. Tem que dar. Suco, chá. Eu aprendi a fazer um chá gelado, vou fazer com você aí. Água e alegria não pode afastar, né, Jandira? Passou uma moça que esturdia e me falou que a mãe dela adora assistir nossos cruzeios. Que a moça pra elas rir junto e depois peça a prosa delas lá. É. Virei galinha pintadinha dos veios. Ai, ai, ai. Você acredita que a mãe dela, minha filha, nunca quis saber desse trem de celular e agora pediu pra comprar um celular pra ela que ela quer assistir nosso canal na hora que ela querer. Tá vendo? Qualquer hora ela já vai tá até mexendo nesses zap-wap aí. É. Pois é. Bem que a minha mãe falava, Jandira. A gente tem que prestar pra alguma coisa. E nós tá prestando, não é bom? Não dá nem tempo de ter depressão, né, minha filha? É. É. E as pessoas ainda me perguntam todo dia se você tá melhor. Tá. Pode deixar que eu vou falar. Que você tá firme, forte e sacudida. Tá, coisinha. Um beijo. Com Deus. Tchau. Ai, ai. Vou saber. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto